Em 2016, após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, o LIVRE decidiu organizar um debate sobre o que então já se começava a chamar de trumpismo. No dia apresado, a nossa sede, que tinha meros 40 metros quadrados, num segundo andar que nos custava bastante apagar num prédio em Arroios, estava apinhada. Ao iniciar o debate, a Polícia de Segurança Pública apareceu, para a nossa surpresa, e alertou-nos para o facto de que um grupo de militantes de extrema-direita, ligados ao partido que então se chamava PNR, tinha saído de uma contra-manifestação anti-imigração no Martimunis e, desistindo de assediar migrantes que lutavam pelos seus direitos, se dirigiam para a sede do LIVRE, a fim, presumivelmente, de impedir a realização do debate. Aconselharam-nos, a Polícia, a não abrir a porta e disseram que estariam vigilantes na nossa proteção. E assim foi. Temos, de facto, a agradecer à prontidão e ao sentido de responsabilidade da Polícia o facto de termos estado seguros naquele dia. Já o debate estava a decorrer quando, entre uma dúzia e uma vintena de manifestantes bastante agressivos, se juntaram em frente ao prédio onde ficava então a nossa sede. Os seus gritos ouviam-se na sala onde estávamos. Pelo menos um deles conseguiu entrar na escada do prédio e esmurrar repetidamente a porta enquanto tentávamos ouvir-nos uns aos outros. Dentro da sala havia crianças. Seguimos as instruções da Polícia e, felizmente, não houve maiores consequências. Desse dia, não esqueceremos nunca a visita de dois militantes do Bloco de Esquerda para ver se estava tudo bem quando as coisas acalmaram um pouco. Não esqueceremos também... Não esqueceremos também que havia entre nós, porque tinha decidido vir ao debate, um então militante do CDS, que hoje é militante da Iniciativa Liberal e que, de lá de dentro, publicou nas redes sociais sobre o que se estava a passar também em solidariedade com o LIVRE. Não esqueço também desse dia e dos dias seguintes a sensação... A sensação de desconforto que tivemos ao falar com a imprensa. Tentando, ao mesmo tempo que denunciávamos o incidente, não dar demasiada importância ao assunto para, assim nos justificávamos perante nós mesmos, não conferir à extrema direita, que na altura era extra-parlamentar, a atenção porque tão claramente ansiavam. Confesso que não sei até hoje se essa foi a atitude correta. Saber lidar com as ameaças autoritárias à democracia não é uma ciência exata. Mas há uma regra que todos podemos e devemos aplicar. A cada momento, fazer o que devemos fazer. A cada momento, dizermos o que tem de ser dito. E depois, aconteça o que tiver que acontecer. Foi disto tudo que me lembrei quando vi as notícias de que se estaria a preparar um chamado cordão humano à volta da sede do Partido Socialista. Aquilo que em 2016 apenas passaria pela cabeça de um grupúsculo ultramarginal na direita portuguesa, na extrema direita portuguesa, aliás, é agora em 2023 uma tática corriqueira da extrema direita representada neste Parlamento. A conclusão, contudo, é a mesma. Não gostei de estar cercado na sede do meu partido. Não gosto de ver outros partidos democráticos cercados nas suas sedes. Quando nos estivemos cercados, soube-nos bem, soube-nos muito bem, receber a solidariedade de outros partidos democráticos. Fossem eles da esquerda ou da direita. Portugal, felizmente, já cresceu, e aliás cresceu rapidamente, do período pró-revolucionário em que os ataques a sedes do PCP e até incêndios, ou a sedes do MDP-CDE, ou o cerco a congressos do CDS, foram factos. Aconteceram. Mas já não estamos, felizmente, nesse período. E hoje, quando acontece com outros partidos democráticos, temos também o dever de lhes prestar solidariedade. Podem dizer que o alegado cordão humano foi um fracasso, que apenas serviu para mostrar a incapacidade de organização da extrema direita. Que aquela ação foi tão ridícula que o próprio líder, logo que pôde, zerpou para outros destinos. É tudo inteiramente verdade. Mas é verdade também que, com a indiferença generalizada, se penalizou mais um passo na escalada da ameaça autoritária no nosso país. É dos livros. Dá-se um passo. Todos fazemos de conta que não se passou nada de invundar. Espera-se um tempo e dá-se outro passo. Aconteceu com os cartazes espalhares pelo país todo, acerca dos quais parece que não há muitos que tenham o hábito de alertar, mas já o fiz aqui duas vezes, nos quais se faz passar uma mensagem implícita, aliás nem sequer muito implícita, sejamos francos, de eliminação de adversários políticos, ainda para mais misturados com suspeitos de crimes comuns. Isso não nos escandalizou por aí além, aqui dentro. E agora temos os mesmos cartazes, mas com a cara do Presidente deste Parlamento. E eu quero saber, todos os vemos todos os dias, e eu quero saber em que Parlamento do mundo se acharia isto banal. Todos me ouviram aqui ontem, penso que estavam todos aqui ontem. Todos ouviram o diálogo que tive com o Primeiro-Ministro e o que disse acerca da degradação democrática no nosso país e do papel que todos, sem exceção, temos que desempenhar. Ontem era o dia de pedir contas, fiscalizar e esgrutinar o Governo. Hoje estamos em declarações políticas, é o dia em que pedimos esclarecimentos uns aos outros. E, portanto, temos também um papel a desempenhar. Este Parlamento tem de ter um papel a desempenhar. E, por isso, este Parlamento tem de ter um papel a desempenhar na defesa de deputados e, sobretudo, deputadas, que foi noticiado e foi relatado e todos conhecemos, foram alvo de insultos nesta Casa, neste Parlamento. E querer que essas deputadas, que possam ter sido alvo de insultos racistas ou insultos misóginos, vão a uma comissão fazer queixa para depois se poder acionar qualquer coisa para as proteger, é como querer que o livre, na altura em que a sede foi cercada, viesse fazer grandes parangonas dos jornais, não fizemos porque estávamos a falar em causa própria. Ou que o PS, quando foi agora cercado, viesse falar muito disso, não o fez porque estava a falar em causa própria. Portanto, quem tem obrigação de defender as nossas colegas e os nossos colegas quando são insultados ou injuriados, particularmente de insultos racistas e misóginos, somos nós todos, não é preciso esperar que façam queixas. O Sr. Deputado tem que concluir mesmo. Concluirei, Sr. Presidente, porque está tudo dito e não é preciso dizer mais nada. Muito obrigado. 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 Obrigado.